Música Música Ela pulou, bom dip, se simp, se aban Ela pulou, bom dip, se simp, se aban Ela me tirer nistim simp Ela me tirer nistim simp Ela na xerete do cardo bom Ela na xerete do cardo bom Ela na xerete do xin zai Ela na xerete do xin zai Panta o pono, panta o pono Panta o pono, panta o pono Música Panta o pono Panta o pono, panta o pono Música 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 Música